Fala pessoal, tudo bem? André aqui, você tá no Iso Games, um canal de gameplay onde a gente posta lançamentos, demos e jogos em acesso antecipado para todos os gostos e estilos. E agora a gente vai conferir o game Samurai Maiden, que é um jogo de ação em ritmo acelerado no período Sengoku, onde uma garota como um mata demônios e abre caminho através do caos. Galera, tem alguns jogos que eu vou deixar rolando a gameplay e vou sumir, e aí eu volto no final do vídeo para as considerações. Não vai ser todos os jogos, só esses que tem muitos diálogos, então eu vou deixar rolar. E se puder, inscreva-se no canal se você não for inscrito, continua recebendo mais vídeos e gameplays como esse daqui, e se já é inscrito, deixe seu like, seu comentário, isso ajuda muito. Então vamos lá, vamos conferir o game e até o final do vídeo. Vamos lá, vamos conferir o game e até o final do vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É, talvez eu venha para o time de guerra... ... ... ... ... ... ... ... ... ... E aí 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 Eu acho que é isso. O que é isso? 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 Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou ver o que vai ser feito. Vamos ver o que foi feito. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que foi feito. Pessoal, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game E se puder, inscreva-se no canal se você não for inscrito Continua recebendo mais vídeos gameplays como esse daqui E se já é inscrito, deixe seu like, seu comentário Isso ajuda muito Um grande abraço a todos Até a próxima É nóis, tamo junto Tchau